Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos. Opa galera, aqui no Adoplay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition que apresenta a vocês Radioactive Lucky Block. Ele acrescenta vários itens diferentes aqui, não só os itens normais do Vanilla, mas outras coisas aqui, como vocês podem ver, que eu tô com uma roupa de cogumelo, sei lá o que é isso galera. Ah não, pode ser até de morango. Bom galera, aqui como vocês podem ver desse lado, eu coloquei algumas armaduras que elas dão algumas habilidades pra vocês. Por exemplo, essa que eu estou vestindo, ela dá velocidade 3, regeneração 3, resistência 3, respiração aquática. Todas elas dão alguma coisa diferente. Tem também essa outra preta, ela dá, vamos ver aqui agora, tirando essa daqui. Regeneração 3, resistência 3, respiração aquática, visão noturna. Ainda falta a botinha dela pra gente ver. Ainda dá resistência de fogo e resistência aquática, super pulo também. Galera, todas essas armaduras dão uma habilidade bem interessante aqui pra nós. E aqui nessa ferramentinha tem 3 lugares que a gente pode encontrar os itens do jogo. Nessa parte aqui que foi onde eu encontrei as armaduras e também tem algumas poções. Poção de sorte e poção de azar. Que que é isso hein? Além disso, aqui nessa aba daqui de cima, onde tem as comidas, lá embaixo também tem mais opções. Tem candy. Hum, delícia hein? Tem mais aqui, um coração amarelo, coração vermelho, coração verde. Tem mana cookie, magic beans, infinite apple, arrow apple, emerald apple, diamante, maçã diamante, friend egg, ovo. Ai, ai. Mian cookie, Mian cookie. E tem aqui nosso radio ative lucky block. E é justamente aqui, através dele, que vão sair esses itens, galera. Olha só. Esse aqui saiu uma roupa. Foi tranquilo. Tem... Ah, também tem mais parte aqui embaixo, galera. Tem as espadas. Tem várias espadas. Rainbow, sword infernal, shadow, light saber, né? O de Star Wars, tem esse aqui, poison danger, master, life, light saber do green. Tem glass, energy, emerald, 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 darkness e mais light saber. Sabre. É o sabre de luz, se eu falar a verdade. Estou falando sabre, mas é sabre de luz. Bom, galera. Bora lá ver se a gente tem sorte. Isso aqui é bacana porque tem vários outros. Olha isso aí. Nianbob. Tem vários outros itens aqui. Não só o vanilão. Tem essas candies que provavelmente dá alguma coisa bem legal pra você comer. Ou não dá coisa boa. E esse Ender... É... Pigman. Pigman, se eu falar a verdade. Não é Ender. Aqui tem mais. Dropou aqui uma espada. Engraçado que dropa pra cima, né? Ele... Olha lá. Ah, saíram as candies e mais outras aqui. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no baú alguns Lucky Blocks. E bora ver qual vai ser a minha sorte nesse momento, tá? Sou aqui de volta, galera. Yes! Agora vamos iniciar do zero. Eu tirei tudo. Não tô com nada aqui comigo. Bora ver se a gente tem sorte. Ui, que que é isso? Que que é isso, moço? Ah, tem os livros de encantamento. Tem um monte de coisa aqui. Mas pra mim não vai ser possível utilizar. Aqui, dropou um monte de bloco de ouro e tem um Ender... Um Creeper, fala a verdade. Vindo atrás de mim. Sai, Creeper. Explode aí. Explode? Explode? Isso. Nossa, acabei levantando aqui. Bom, bora lá, galera. Ah, um monte de muda. Oh, uma espadinha. Eu quero, eu quero. Uma espadinha do amor. Ah! Corre, nada. Vai correndo. Nossa, explodiu tudo. E eu consegui escapar. Que da hora. Nem que diz que eu consegui escapar desse mundo cruel. Aqui mais. Eita, mas... Tô tendo... Tô tendo... Não sei se é sorte ou o que que é. Tá parecendo um monte de bloco pra mim. Apareceu uma espadinha. Mais espadinha aqui. Deixa eu ver. Aqui. Opa, poção, hein. Esse que é bom. Esse que é bom pra gente poder encantar. Areia. Tem alguma coisa estranha. Como se tivesse... TNT fosse explodir ali embaixo. Aqui. Opa! Até que enfim. Algo bom pra mim. Ah! Gente, eu tenho muito azar. Eu sou muito azarenta. Pelo menos eu consigo fugir das coisas. Aqui, deixa eu ver. Oh! Suba de diamante! Uh! Um monte de vivi! E... Vivi explosivas, hein? Ah! Morri, galera! Já era. O Creeper acabou me matando aqui. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado pra caramba. Bora ver aqui como é que é a instalação. Launcher Options. Vocês vêm aqui em... Enavimod.com.br E é só instalar radioactivate. Que é do Deleu. Está aí, galera. Deleu, o criador do mod. Vai estar acreditado na descrição do vídeo. Galera, não se esqueçam aquele likezão. Não dá. Acho fundamental, tá? Ajuda pra caramba, galera. Ajuda. Compartilha o vídeo também pra ajudar o canal. Se vocês gostam bastante do canal, ajudem aí. Deixem o seu like. Favorita. Compartilhe. E se você não for inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar mais novidades que eu trago aqui também. Um grande abraço. E... Fui! E agora vamos escolher a textura. Vou escolher aqui a realista que eu quero ver como é que ela é. E também deixar... Deixem o seu like.